Olá pessoas, tudo bem? Eu me chamo Patrick, sou professor de Química e para essa nossa aula faremos abordagem de dois tópicos. O primeiro será a geometria molecular e o segundo, como vocês podem ver o quadro, falaremos da polaridade das moléculas. Bem, a geometria molecular, ela está balizada na teoria dos pares de elétrons de repulsão da camada de valência. Resumindo essa teoria, quanto maior o espaço, tá, entre os pares de elétrons da camada de valência, dos átomos envolvidos numa ligação, sejam pares de elétrons ligantes ou não ligantes, maior é a estabilidade da molécula. Consequentemente, menor é o gasto energético. Para determinar a polaridade, eu vou abordar aqui com vocês esse quadro aqui, tá, essa tabelinha. Bem, número de átomos que se ligam, o tipo de geometria e nós temos aqui a forma da molécula, beleza? Toda e qualquer molécula formada por dois átomos, toda e qualquer molécula diatômica, ela vai apresentar geometria linear. Toda e qualquer molécula triatômica, ela vai apresentar dois tipos diferentes de geometria. Ela será linear ou angular. Quem vai me dizer isso, se é linear ou angular, o elemento central vai se angular, tá, com presença de elétrons não ligantes no átomo central. Agora, se essa molécula triatômica no seu elemento central não apresentar par de elétrons não ligantes, a geometria é linear. Para as moléculas formadas por quatro átomos, onde nós chamamos de moléculas tetratômicas, eu também tenho dois tipos de geometria, a trigonal ou a piramidal. Vai ser piramidal quando o elemento central apresentar par de elétrons sem efetuar a ligação. Caso essa molécula tetratômica tenha nenhum par de elétrons não ligantes no elemento central, a geometria é trigonal plana. E toda e qualquer molécula formada por cinco átomos, ou seja, toda e qualquer molécula pentatômica, sem exceção alguma, tendo ou não tendo, a geometria é tetraédrica. Beleza? Para falar da polaridade das ligações, galera, é importante dizer para vocês o seguinte, eu tenho dois tipos de molécula. A molécula vai ser polar ou apolar. Quem vai me dizer isso? Eu tenho que recorrer a quem? A geometria. Como está escrito aqui, uma molécula será apolar se a soma vetorial dos momentos dipolares de suas ligações forem diferentes, de zero. Caso seja igual a zero, a soma desses momentos dipolar vetorial, a molécula será apolar. Olha só, geometria linear, trigonal, plana e tetraédrica. Condição, dois pontos, ligantes ao átomo central. Se os ligantes ao átomo central forem iguais, a molécula é apolar. Se os ligantes ao elemento central forem diferentes, a molécula é polar. E, para a geometria angular, e piramidal, tendo ligantes iguais ou diferentes, a molécula será polar. Então, para sintetizar aí nossa aula, para fazer um resumo, falamos primeiro, perdão, da geometria. Quais são os tipos de geometria? Linear, angular, trigonal, piramidal e tetraédrica. E as moléculas, elas podem ser polar ou apolar? Quando é que ela vai ser polar? Quando o momento dipolar resultante, ou seja, quando o somatório vetorial dos momentos dipolar forem diferentes, de zero. Caso o somatório desses momentos dipolar, ou o momento dipolar resultante, for igual a zero, a molécula é apolar. Bem, gente, um forte abraço, um beijo no seu coração e tchau, tchau! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma